Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Amazari, pessoal, tomo de volta com o Sekiro aqui, hoje a gente vai enfrentar o Juzou Bebum de novo, pessoal. Só que agora é pelo final purificação, tá? Aqui onde eu tô aqui, vocês vão chegar aqui, vai ter vários inimigos, derrotem ele antes, tá? Então vamos lá, a gente vai seguir por aqui. Agora ele é acompanhado de outro inimigo, tá? Aqueles ninjas que soltam veneno, pessoal. Vocês vão fazer o seguinte aqui. Tá vendo que ele tá ali na frente com ele, um de frente pro outro. Vocês vão chamar a atenção do ninja e ele vai vir correr atrás de vocês aí. Chamou a atenção? Deixa ele vir. E corram, pessoal. Corram pra cá. Vem aqui. Ver se ele tá realmente vindo atrás, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Correu. Vocês façam esse caminho de volta aqui, ó. Venham por aqui. Pra cá. Cuidado que vai ter uns inimigos aí, é só correr. Por aqui. Por aqui. Chegou aqui, subiu nesse tronco, já pulou no telhado e faz o caminho de volta. Ó. Tá vendo que tem um inimigo ali, um ogro. Vocês pulem aqui. E já voltem por onde ele tava lá. Vamos lá. Aqui tá o inimigo que a gente acabou de passar. Façam esse caminho, tá, pessoal? Senão, os dois não deixam de perceber vocês aí, tá? A gente vai vir por aqui. Ó. Tá vendo que os dois já estão dispersos, tá vendo? A gente vai pegar o ninja na surdina aqui, ó. Vamos lá. Pegamos. Já era, pessoal. Agora é só enfrentar o Juzou aí sozinho. Vamos lá. Ah. Outra dica. Se vocês quiserem dominar o ninja também com jutsu no marionete, também dá certo, tá? Pode ser feito também. Eliminem esses dois arqueiros aqui, ó. Pra eles não encherem o saco durante a batalha. Pronto, tá um eliminado. Agora é só eliminar ele lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.